Entre as ruas Visconde Itamandaré e a Mato Grosso, na Baixada, aqui em Pato Branco, dois veículos acabaram colidindo. O acidente foi por volta das 7 horas e 30 minutos da manhã de hoje, envolvendo este Golf e este Picasso. O SAMU foi acionado para atendimento ao caroneiro do Golf, que sofreu ferimentos e foi encaminhado ao UPA. Os demais envolvidos não sofreram ferimentos.